Tu e eu somos, eu e tu, quando juntos, somos só, gente sem ter voz, mas que lutação é... Do Barcelona? Juro? Eu achei estranho o telefonema do treinador, mas quando cheguei lá ao clube, estava o presidente com a proposta do Barcelona pelo meu passe. Então os tais olheiros eram do Barcelona? Eram, e querem contratar-me para a equipa principal. Então isso é espetacular. E vais aceitar, certo? Eu estou com vontade, mas eu tenho uma condição. Eu quero que venhas comigo. Eu? Eu ontem passei lá no clube e recebi a proposta. É uma proposta boa. Ontem? E só nos contas hoje? Eu ainda não aceitei, por isso é que eu não disse nada. E o que é que há para não aceitares? Olha que estas coisas não costumam acontecer duas vezes na vida, filho. Eu sei, mas o hóquei não é a única coisa na minha vida. Eu tenho que pensar bem. Há coisas e pessoas na minha vida... Desculpa lá, Xavier, mas isto agora não é hora de estares a prender-te a ninguém. Oh, Leonor, imagina-se. Se eles começam a beijar um ao outro. Achas que eles de repente podem beijar-se? Não, disparate. Alguma vez... Mas também se isso acontecesse, olha, era da maneira que nos habituávamos. Sim, mas eu não me quero habituar a eles... Se o teu filho decidir casar, como é que é? Os noivos beijam-se sempre. O que é que vais fazer? Vais-te a parar a cara para não ver? O Xavier recebeu uma proposta para ir jogar no Barcelona e quero que eu vá com ele. Enfrentaste os teus pais quando quiseste mudar de curso? Enfrentaste a Daniela para ficar comigo? E agora não consegues enfrentar o preconceito para ficares com a pessoa que gostas? Se é realmente isto que tu queres? Se é isto que te faz feliz? Não fiques aí a tentar negar o que sentes. Vai. Não percas tempo. Se eu já ofereceria alguma resistência, se recusasses esta proposta por causa de uma rapariga, imagina o que me custa ver-te recusar por causa de um rapaz. Ok, pá, eu já sei que tu... Deixa-me acabar. O que eu quero dizer é que esta é uma oportunidade única na vida de um atleta. E se vocês realmente gostam do outro, eu acho que tem que aproveitar esta oportunidade e ir os dois para o Barcelona. Eu fui pesquisar algumas escolas de hotelaria em Barcelona e há coisas muito boas. Você quer dizer que vais comigo? Se o compito se mantiver... Achas que não? Fogo é o que eu mais quero. Queres fazer o que me dá na cabeça e assumir o pranto de toda a gente. Eu gosto de ouvir isso. Não sabes o que mais? Eu gosto mesmo de ti. Eu gosto mesmo de ouvir isso. Fugia das correntes e das sombras Sem rumo aparente Parado no abismo da vestidão da terra